Namorico colocado, vamos à partida. Tudo pronto, impaciência de Marrom Bombom no primeiro box. Eu não trabalho o Marrom Bombom, hein? Atenção foi dada, a partida empinou no pulo de partida, Marrom Bombom sobrou para a última colocação. Mensageira Veni toma a ponta junto aos paus, em segundo redatiz lá por fora, One Famous Sino aparece em terceiro, em quarto egoísta, em quinto Namorico em sexto afastado, Marrom Bombom final da reta oposta e Mensageira Veni tem a ponta redatiza com o piloto muito tranquilo em segundo, dois e três, One Famous Sino corre em terceiro, Namorico em quarto, egoísta em quinto, vai se aproximando Marrom Bombom em sexto, entraram pela variante, Mensageira Veni tem vantagem, redatiza em segundo, One Famous Sino vai se aproximando em terceiro, Namorico já balançado em quarto, egoísta bem tocado em quinto, avança lá por fora, tomou a quarta, em sexto bem afastado, Marrom Bombom final da variante, junto aos paus, Mensageira Veni tem a ponta, contorna a curva chegada e entram pela reda final, Mensageira Veni, redatiza, redatiza, avança por fora, o piloto apenas acompanha um galão de galope, livrou cabeça e pescoço de vantagem, o Mensageira Veni em segundo, One Famous Sino em terceiro, egoísta em quarto, Namorico em quinto, em frente às especiais, na ponta dois, redatiza, agora o piloto abaixou o corpo e deixou andar, egoísta, avança aqui por fora, tomou a segunda, redatiza tem a ponta com dois e três, egoísta em segundo, redatiza, boa folga, egoísta em segundo, lá por dentro, One Famous Sino em terceiro, cruza a faixa final, redatiza, egoísta, One Famous Sino, Namorico, Mensageira Veni tem a Marrom Bombom, vamos aguardar o placar.